Sim, mas eu tô falando isso porque eu quero que fique claro que não é mesmo um convencimento e às vezes as pessoas não vão ficar com vocês, mas não é culpa de vocês, é porque as pessoas não estão alinhadas com o modo de trabalho que vocês estão alinhados. Isso mostra, mais ou menos, como o nosso vídeo tem que ser feito. Então a gente não tem que falar, não, o cachorro não vai se sentir preso, isso aqui não é uma prisão, esqueçam. Ou seja, um cachorro que tá com problema de fazer xixi, por que ele tá fazendo xixi? Porque ele tem a liberdade de tomar escolhas, porque ele tem privilégio o dia inteiro, porque não teve direcionamento. A caixa de transporte vai entrar como um limitador de espaço onde o cachorro vai ter que ficar por um período. Aí a pessoa vai falar, ah, então sim, ah, então agora sim, agora eu entendi o porquê da caixa de transporte, porque pra ela a caixa vai entrar pra solucionar esse problema. Que nem esse mesmo cara, não quer usar a caixa de transporte, mas viu no site da Raquel, nas postagens da Raquel, sobre bônker e tá sentando o bônker no cachorro, entendeu? Porque quando ele vê o xixi, ele fica puto. Aí ele quer botar pra fora. Mas aí o lado emocional dele ainda não está preparado pra botar o cachorro na noite inteira na caixa, entendeu? Mas ele vai chegar lá, mas no tempo dele. Então não sou eu que vou falar, não, mas menino, compra a caixa. A caixa é bacana. Não, é o processo dele. Você já falou. Exatamente. Tem conteúdo na internet, tem conteúdo no bangalô. Se ele quiser ir atrás, ele realmente tem. A gente já conversou com ele. Mas tudo bem. Entendeu? Vai de cada um. Mas ele sabe, a gente já deixou bem clara a importância. Só que o cara não quer botar na rotina dele. Saman.